Música Fala rapaziada, beleza? Wolfix, serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje temos aqui o nosso segundo episódio de A Liga 8 galera E meu, muito obrigado pelo feedback insano de vocês ontem na Liga 8 galera A gente, mano, eu fiquei muito contente, sério Todos nós ficamos, eu, Luiz, Caso, Miss, Pig Todo mundo que postou na Liga 8 ficou feliz pra caramba Com o... mano, vocês aceitando a série, mano Muito obrigado de coração mesmo galera, velho De verdade mesmo, muito obrigado, meu Pelos likes, pelos comentários Eu espero que a gente possa contar com vocês ao longo da série também Porque, mano, isso é muito importante também, beleza? Então, vamos lá Nossa, um ivisauro, um ivisauro Meu Deus do céu, tem o ivisauro ali Tem o ivisauro ali Manhinha, segura o forninho Manhinha, segura o forninho Segura o forninho, segura o forninho Segura o forninho, segura o forninho Segura o forninho, calma Segura o forninho, segura o forninho, segura o forninho Calma Calma Ai, meu Deus do céu Segura o forninho Segura o forninho, calma Eu coloquei aquele TM, galera, que eu peguei No último episódio lá, nesse daqui Sem querer, eu tava gravando e não gravou meu áudio, beleza? Então, aquele TM De Frustation, tá aqui no Ix, falaram que ele era bom, beleza? E caraca, não tá indo, velho, não tá indo Meu Deus Meu Deus, eu não vou conseguir, velho Eu não vou conseguir Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, galera Calma aí, calma aí, calma aí Mano, eu amo o Iviçauro, eu juro, eu amo o Iviçauro Eu preciso pegar esse Iviçauro, na moral Eu preciso pegar ele, eu preciso pegar ele Calma, 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 vem aqui, vem aqui Malandrinho, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vai, Ivi Nossa, ele já arrebentou o Ivi Beleza, boa, Ivi Vai, Ivi Boa, Ivi Boa, Ivi Boa, Ivi Vai, Ivi Boa, Ivi Oi, Ivi, seu filho da mãe Meu Deus, ele tá arrebentando O Ivi, o Ivi tá arrebentando Meu Deus, ele quase matou Galera, agora é a hora Agora é a hora que todo mundo para Respira Respira, vai, respira A gente vai pegar a pokebola E vamos tacar, galera Então, quando eu contar até 3 A gente vai pegar essa pokebola E vocês vão deixar esse like aí, galera Porque isso, mano A energia de vocês é muito importante Então, mano Vamos tentar pegar esse Vissauro Então, deixa o dedão do like Quando eu contar até 3 Beleza, então vamos lá, galera 3 2 1 E deixa o like, galera Vamos lá A energia de vocês é muito importante, galera Vamos lá Vamos lá Vem, Vissauro Vocês não estão deixando o like, galera Tento ter essa pokebola Vai, vamos lá, galera Vamos lá, galera Entra 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 Ai, meu Deus do céu Ele não vai entrar Ele não vai entrar Ele não vai entrar Ele não vai entrar Eu vou ficar muito triste Eu vou ficar muito triste Eu vou ficar muito triste Ai, vem, vem, vem Pegamos Pegamos Pegamos, galera Pegamos Conseguimos Conseguimos Caraca, galera Eu falo que o like de vocês É super Hiper Mega importante, cara Meu pai Amado, velho Conseguimos pegar o nosso Primeiro pokémon Um Evisauro Um Evisauro, cara Um Evisauro Eu amo ele, cara Eu amo, 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 amo Eu amo, 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 amo Juro, juro, juro Caraca, eu não tô acreditando, velho Na moral, eu peguei o Evisauro Meu Deus do céu, sai da frente Como você é lindo, cara Como você é lindo E galera, bom Vocês me falaram também que Curtiram pra caramba que eu peguei o Evi lá, né Ih, caraca Curtiram pra caramba que eu peguei o Evi lá, né E a galera curtiu pra caramba Então eu não sei qual evolução Eu vou colocar o Evi, galera Tipo, se eu vou colocar ele O Jotun Ou eu vou colocar ele, tipo Flareon Vaporeon Eu ainda não sei Eu poderia fazer o Vaporeon já, né Porém Não vou fazer ainda Porque eu quero esperar mais um pouquinho Eu não sei Então comentem aí embaixo, galera Tipo Opa Prendeu ataques aqui 7, 8, 9, 10, beleza Então comentem aí, galera Qual das evoluções do Evi Vocês gostariam de ver Aqui no meu Evi, beleza Porque aí a gente pode fazer Tipo A que a galera mais curtir Beleza Então, mano Eu espero que vocês comentem aí Qual vocês querem ver Se quer ver o Vaporeon Não sei Até daria pra fazer o Vaporeon já Mas eu não vou fazer ainda não Porque eu quero esperar mais um pouquinho, galera Beleza Então vamos continuar nossa jornada aqui, né Treinando nossos Pokémon e tudo mais Sabe qual que vai ser o rolê, galera? A gente jogar o Tórtique A gente jogar o Tórtique E... Deixar o Ibisauro matar, velho Jogar o Tórtique E esperar o Ibisauro matar Um Pikachu Que bonitinho Que bonitinho Isso aqui já deu 31 Não quero brincar, não Não quero brincar, não Não quero brincar, não Pega essas sementinhas aqui Que servem pra coisar Serve Bedrill, mano Caraca, tem até Bedrill, velho Mano, esse mod tá insano, galera Na moral Esse mod tá insano E eu não vou focar... Ai, tadinho Tadinho, 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 tadinho Isso, isso Tadinho, tadinho, tadinho Eu não vou focar, galera Em... Um só tipo de Pokémon, tá? Só pra que fique claro pra vocês Vou focar em todos os tipos de Pokémon Porque eu gosto de todos os tipos Não tenho nenhum tipo preferido Mas eu gosto de vários Pokémon Em específico Tipo, meu gosto, tá ligado? Então, não vai ter só um ginásio Vai ter, tipo, um ginásio de várias coisas Entendeu? Então, é isso aí, galerinha Bom, vamos continuar aqui, né? É... Eu não sei o que eu tô fazendo Eu sei que eu peguei um Ibisaur E eu tô super feliz, velho Na moral, velho Um novo Pokémon super forte, cara Caraca, meu Eu não tô acreditando Juro, pessoal Juro E, galera Se quiserem essa série todos os dias Às 1h30 da tarde Pessoal, deixa aquele like favorito aí embaixo Que vai ser super importante Beleza Vou matar esse Mad Carp aqui, mano Ixi, errei Aí, beleza Coloquei Aí, coloco o Ibisauro Aí, coloco o Ibisauro O Brasil ali E tchau Ele não matou, não? Ih Mata Mata o Ibisauro Achei que você era um Pokémon mais forte, Ibisauro Achei que você era forte, cara Achei que você era forte Achei que você era forte Achei que você era mais forte, Ibisauro Achei que você era melhor, cara Achei que você era melhor Vai, mato Nossa, cara Aí, se você colocar o Thor Achei que ele mata Nossa, tem um Magmar de trás Caraca, velho O Magmar é um dos Pokémons preferidos também, cara Magmar é muito louco, meu Boa, matou Beleza Ganhamos dois peixes aqui, né Infelizmente, eles não estão cozidos Então, né O que é que é que é isso? O que é que é que é isso? Eu não lembro, velho Me damos permissão Caraca, não lembro Não lembro, mas ok Ok, 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 ok Queria outro Mad Carp Que gringo, não é nada bom Queria outro Mad Carp Pra gente coisar, galera Boa e boa Pra gente treinar também E pra gente pegar comida Porque a gente tá totalmente sem comida, cara Level 6, não Level 14, vai Level 14 Aí você coloca o Eevee Aí coloca o Eevee e o Slick Boa Eevee Boa Eevee Boa Eevee Boa Eevee, boa Level 11, boa Linda Boa Eevee Calma, beleza Level 7 Não Level 7 Opa, 19 é forte 19 é forte Vai Eevee Boa, boa Vai Eevee Boa, boa Vai Eevee Boa Eevee, linda Boa Boa Tá level 11, ele não tá ganhando nada de XP Isso aí parece, mano. Caraca, velho. Mas ok. Ok. Nada que nos desanime, né? Vou pegar mais um pouquinho de peixe aqui e treinar enquanto isso. Level 12, que level que é esse? Level 17. Beleza. Atraica pro Eevee. E o Eevee faz o trabalho sujo, né? E o Eevee traz o trabalho sujo aqui de uma terra esse Mad Carp fedido. Esse Mad Carp fora da água aqui, né? Mad Carp fedido, meu caramba. Ah, telasca, meu. E beleza, level 12. Ok. Tá ficando de noite já, galera. Bom, eu não sei se eu vou fazer o esquema, galera. Que eu fiz uma trilha das lendárias, que foi colocar o nome dos inscritos nos pokémons. Eu posso fazer, eu acho. Vamos ver como que vai ser. Como que vai ser sair, né? Ah, dá pra comer isso daqui. Ai, eu curti. Ai, eu curti. Ai, eu curti. Porque a comida aqui tá escassa, hein, cara? Sai, jogu, último. Sai, jogu, dude. Sai, jogu, dude. Será que eu levo 21, mano? Se eu matar ele... Vai evoluir, eu acho. Boa. Vai. Matou. Vamos jogar aqui. Weatherly. Boa. Pegou 15. 14. Beleza, 14. 14. Eu não vou evoluir o Tordic nesse episódio, galera. Porque eu vou esperar ainda um pouquinho, né? Eu vou, sei lá, treinar um pouquinho dele mais. Porque eu acho que ele não tá pronto ainda, 100%. Pra evoluir, né? Falta dois levels ainda. Tudo bem, né? Mas eu acho que ele tem que, sei lá, ficar um pouco mais forte. Tá meio fraco, tá ligado? Vamos esperar. Ai, pessoal... Ih, não é que eu vou não tá não, né? Eu vou não tá isso daqui não. É pra gente pegar pra ter comida. Pra gente pegar pra ter comida. Isso daqui é bom. Calma, não tem nada. Tá chovendo. Chove, chuva. Chove sem parar. Caraca, vamos ver que o Pokémon é pior. Nossa, o Pokémon é da hora, eu juro, velho. Ai, meu coração tá coçando, velho. Deve ser que o meu Ive tá morrendo. Não morra aí, velho. Não morra aí, velho. Não morra. Vamos ver que tem alguma coisa da hora por aqui, né? Que a gente não tá achando nada legal, não. Não estamos achando nada legal, não. Não quero esse Pokémon aqui agora. Ó um Sun Slash que da hora, velho. Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Sai, Geodute. Sai, Geodute. Não quero batalhar. Não quero brigas. Calma. Que bom, né? Ele é mó lindo, velho. Calma. Ó um Sun Slash. Ah, sai, Sun Slash, mano. Tô de boa aqui. Você tá, tipo, me coisando, me enchendo o saco aqui. Sai fora. Nossa. Não matou, velho. Boa, matou. Matou. Beleza. Mas, galera, eu vou ficar nesse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse episódio, beleza? Aí a gente conseguiu pegar um Pokémon super forte, mano, no segundo episódio já, galera. Então, mano, eu conto com vocês aí embaixo. Se vocês estão curtindo a série, deixarem aquela avaliação marota aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, vamos arregaçar de deixar o like e o favorito aí embaixo, que é super importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? Hoje eu mostrei mais três vídeos. Já saiu 1 às 11 e meia hoje, já saiu isso daqui agora às 1 e meia e vai sair todos os dias a 1 e meia, eu acho, essa série aqui, beleza? Então, se vocês quiserem, já sabem, arregaçem e deixar o like e o favorito aí embaixo, beleza? E é nóis. Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem arregaçar, deixar o like e o favorito aí embaixo e é nóis. Então, é isso aí. Vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que da hora. Então, é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e fui!